Sam Lee questionou os fãs em relação à ideia de escrever uma música sobre Pyong ter supostamente assediado as mulheres do reality Sam Lee surpreendeu seus seguidores neste sábado, 7, ao perguntar se deveria fazer uma música. O tema é referente ao caso de Pyong Lee, seu marido, assediando algumas das confinadas do BBB durante uma festa. Se eu lançar uma música falando sobre o que o Pyong fez naquela festa vocês ouviriam? Perguntou ela no Instagram. Na situação, o hipnólogo teria passado dos limites com a bebida e apalpou as cistas, além de tentar beijar Marcela várias vezes. Os dois viraram papais recentemente com o nascimento de Jake, no dia 16 de fevereiro. Por ser integrante do reality, Pyong ainda não pôde conhecer seu primogênito pessoalmente. Receba notícias da Caras Brasil no WhatsApp, para fazer parte do canal clique aqui, BBB 20, Prior se exalta com Daniel e perde a STAL e a CAS de propósito. A CIDADE NO BRASIL Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bây giờ sẽ dành cho các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình em.